Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu sou a professora Tatiana, estou aqui para a gente falar um pouco de produção de texto nesse nosso último encontro, nosso último encontro antes da prova. Primeiro, eu gostaria de colocar algumas questões importantes que você não pode esquecer. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, ele é em relação ao momento de fazer a redação. A gente sabe a importância que tem o rascunho para a organização do texto. Então, dentro desse valor de importância, o que a gente recomenda que você faça no momento que você estiver lá já recebendo a sua prova e tudo mais? Primeiro, vá com muita tranquilidade. Lembre-se que você é capaz, que você sabe, que você se preparou para estar ali. Então, agora é só correr para o abraço. Aí vem uma outra etapa, que é a de procurar o tema, fazer essa leitura adequada. Não se esqueça, o tema precisa ser atendido. Você vai ser cobrado em relação a esse tema no seu texto. Então, observe bem o tema, busque ali já, já comece a trabalhar com a sinonime em cima desses valores, valor semântico das palavras do tema. E aí sim, faz seu rascunho. Rascunho feito, vai lá fazer a prova objetiva. Feita a prova objetiva, aí você já vem com aquele olhar de banca, aquele olhar que a gente já falou tanto aqui, observar aqueles aspectos todos estruturais do texto, observar ali, dar uma olhada naquela pontuação, que a pontuação às vezes sempre passa, sempre passa uma coisinha. Então, é nessa hora que você vai fazer esse ajuste. E aí pronto. Aí você tem a sua redação, corre para o abraço. Hoje, como último encontro, eu gostaria de destacar a última competência. E essa competência, então, é a competência 5, ela é a proposta de intervenção, que é muito discutida pelos alunos, assim. Em aula, no presencial, quando você está ali no tete-a-tete, o aluno fala assim, ai, fez hora, mas aí, peraí, o Enem já anunciou que ele vai passar uma situação problema. Ok, ele fez isso, isso está lá na cartilha, nós vimos isso juntos. Essa situação problema, então, ela vai ser exigida que você dê uma solução para ela. Aí o aluno questiona assim, mas se o problema está aí, ninguém conseguiu resolver, como que eu vou resolver? Pois é, então, o primeiro passo para uma boa proposta de intervenção é o seguinte, primeiro você é capaz de resolver, porque você é um cidadão aí no mundo, você está vendo, você está observando o seu redor e você sabe que aquela situação problema, ela vai ter um impacto negativo na vida das pessoas. E você, como faz parte desse grupo de pessoas, você sabe exatamente ali, em linhas gerais, o que deve ser feito. Então, já começa uma aproximação de você com a realidade e com a redação. Então, já mostra que você, sim, é capaz de fazer, apresentar uma proposta de intervenção esperada pela banca. Esse é o primeiro aspecto, para você não dar aquela, ai meu Deus, e agora? Não, não é isso. Com muita tranquilidade, você vai colocar a sua proposta de intervenção. Lembrar que a gente viu, a gente teve uma visão geral dessa proposta. Então, como ela tem aí para você 200 pontos, porque está dividida a prova toda dos mil pontos, 200 pontos está relacionados, 200 pontos estão relacionados diretamente à proposta de intervenção, eu acho que vale a gente dar uma última olhada aqui nesses aspectos, né? O que a gente precisa pensar para a proposta de intervenção. Então, vamos lá. Eu fiz o rascunho, estou ainda fazendo uma análise, né? Da minha proposta, o que diz a matriz de referência. Então, é bastante importante que a gente entenda que a gente tem uma avaliação do 0 ao 5. Lembra que eu falei lá no início, né? O que vai ser muito importante para a gente agora nessa reta final, no momento que a gente estiver diante da prova? É a gente conseguir interpretar o tema. Porque olha o que vai acontecer ali com o 0. não apresenta a proposta de intervenção ou apresenta a proposta de intervenção não relacionada ao tema. Então, isso quer dizer que se você não for capaz de fazer essa interpretação, não é o seu caso, mas aquele aluno lá despreparado, que não fez essa interpretação adequada do tema, ele acaba tendo um problema, que é apresentar uma proposta de intervenção na redação, mas ela não está ligada ao tema. Então, não é apresentar qualquer proposta. A sua proposta precisa estar ligada ao tema que foi proposto. Lá na hora, né? Que você abriu lá o caderno de questões e estava lá a sua redação para ser feita. O 1, você vai ganhar, o nível 1, você recebe, se você apresentar uma proposta de intervenção vaga. E aí, vamos falar dessa proposta vaga. O que é uma proposta vaga? É aquela, né, que está... Ela não... Ela está ligada assim, olha, precisamos nos conscientizar. Isso é uma proposta vaga. Porque como que a gente faria isso? Como que isso traria, né, para a gente uma solução concreta? Como que eu conscientizo pessoas de quem precisa agir para fazer isso? Você está vendo? Está vago. Ou ela está relacionada apenas ao assunto e não ao tema. A gente, no nosso encontro, a gente já falou bastante sobre assunto e tema nos nossos encontros ao vivo, aos sábados, e aí a gente sabe que o assunto é o geral. Na verdade, quando eu tenho lá, caiu aquela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Eu fico falando só de comportamento na internet. Comportamento na internet é um assunto. Mas o tema é como que esse comportamento é alterado pela filtragem. Então, isso sim é o tema, né? Só o comportamento na internet é o assunto. Nesse aspecto, se você der uma solução apenas para o assunto, você não avança a sua pontuação, né? O 2. Elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema. O Norte cula com a discussão desenvolvida no texto. Isso é bastante interessante pensar que a sua proposta de intervenção, ela precisa estar ligada aos problemas que você levantou. Então, se as pessoas mudam o comportamento, porque elas são viciadas na internet, você argumentou sobre isso, você vai ter que resolver o problema do vício. Se a questão da sua argumentação estava ligada a um problema de educação, as pessoas não têm conhecimento suficiente, não há uma discussão muito ampla sobre aqueles aspectos do problema que ela precisa entender que ela está envolvida num problema, ou seja, falta conhecimento, o que é que vai apresentar, o que é que precisa estar lá na sua proposta de intervenção? A resolução dessa falta de conhecimento. Alguém vai ter que oferecer conhecimento para a população, para que então esse problema, né, ele deixe de existir ou ele seja amenizado, tá? Lembrar que também a gente não precisa resolver a questão como um todo. Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema, articulada, discussão e desenvolvida no texto. Então, o que seria aí o mediano? Porque você vai ver que vai começar assim, olha, elabora de forma mediana, elabora bem, elabora muito bem. Aqui começa já a entrar a visão da banca em relação à sua proposta nos aspectos daquilo que é exigido que a sua proposta tenha. Então, se você for lá no manual do candidato, eu vou colocar ele aqui já já, você vai ver que a proposta, ela precisa apresentar alguns aspectos que são fechados já. Eles são amplamente difundidos, a proposta, ela tem cinco elementos. Então, a partir do nível três, você começa a apresentar parte desses elementos. Então, os elementos estão lá, mas aí você não tem todos eles. Então, quando você ganha o cinco, né, não quero pular o quatro, porque o quatro, então você está faltando ainda um elemento, você está com quatro elementos. Quando você apresenta os cinco elementos, você tem, então, aí a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Ou seja, ela apresenta todos os elementos exigidos de uma proposta de intervenção. A gente já vai dar uma olhada agora nesses elementos, quais são. Mas o primeiro passo é você entender que, independente do tema que caia, essa proposta, ela precisa respeitar os direitos humanos. Nós tivemos aquele encontro de, até, tive a participação especialíssima da minha amiga Priscila, professora de Sociologia, e a gente falou bastante sobre isso. Então, lembre de levar esse conhecimento, né, com você, por quê? Não importa o tema, não importa mais o tema aqui. Aqui a gente já está, ó, tranquilão em relação ao tema. A gente está obedecendo regras para a gente não perder ponto, não fazer coisas com que a gente tenha ali algum ponto perdido. E a gente quer o nível 5, óbvio, né, da proposta de intervenção. Por que não? Eu quero o 5, eu quero tudo, né? Eu sou dessas. E aí, a gente tem o Enem e os direitos humanos. A própria cartilha, ela coloca os princípios norteadores dos direitos humanos que estão lá nas diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Então, olha lá, você precisa respeitar a dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Ela é cidade do Estado, isso é bastante importante. A democracia na educação, transversalidade de vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Ou seja, isso tudo precisa ser respeitado. Aqui, o que a cartilha faz? Ela faz uma abordagem geral. Ou seja, qualquer tema que venha a ser cobrado na prova, ele vai se conectar com um ou outro direito. Óbvio, né, que não são todos para todos os temas. Mas você tem já aí uma boa dimensão daquilo que precisa ser respeitado. Então, a sua proposta de intervenção precisa obedecer essa ideia. Esse é o primeiro aspecto quando a gente pensa em proposta de intervenção, óbvio, né? O segundo passo é você avaliar se na sua proposta de intervenção tem os cinco elementos. Lembra que eu falei que a gente precisa, para uma proposta, ganhar lá o nível 5, que é aquela bem elaborada, né, como estava lá no manual, o bem elaborado é o quê? Então, são cinco elementos básicos. Então, a sua proposta tem os cinco. Esses cinco elementos estão conectados, ou seja, eles apresentam aí uma gradação nessa apresentação. Eles estão conectados. Lembrar que a gente ali, olha, a minha apresentação, ela está em tópicos, né? Mas a sua proposta de intervenção, ela não pode estar em tópicos. Então, você precisa conectar todas aquelas ideias, né? Eu preciso ter alguém, né? Eu preciso ter uma ação, alguma coisa vai acontecer. Eu preciso educar pessoas. Então, se a minha ideia é educação, então precisa haver educação. A educação precisa ser instaurada. Por quem? Quem vai fazer isso? Isso é muito importante, né? Eu tenho que ter quem vai colocar, oferecer essa educação para a população e para resolver a questão lá do problema que eu levantei. De que maneira isso é feito? Através do quê? Como que essa ação, ela vai ser executada? Isso também precisa ser colocado lá no seu texto. E aí, você tem o efeito e detalhamento, como os dois últimos elementos ali, dos elementos básicos. Mas eu quero lembrar que essa ordem, tá? É uma ordem geral que você pode aproveitar, mas você não é obrigado a aproveitar. Você pode começar, por exemplo, já pelo efeito, né? Para que a educação seja alcançada amplamente, difundida, alguma coisa assim. Quer dizer, você já começou com o efeito? Porque o efeito, ele é o quê? Ele é a finalidade que essa proposta de intervenção que você está pensando possui. A partir disso, você pode já colocar, né? Que seja instaurada a educação. Através do quê? Através do aumento de construções de escolas e tudo mais, se for alguma coisa relacionada à educação. Eu estou dando um exemplo aqui. E o detalhamento, o que vem a ser o detalhamento? O detalhamento, ele vai funcionar como uma informação a mais que você vai trazer. Ou para o agente, ou para a ação, ou para essa maneira de execução, ou para o efeito. Então, lembrar que o detalhamento, ele não tem uma posição nessa proposta de intervenção. Então, o detalhamento, ele depende ali, né, de você apresentar um efeito a mais. Se você apresentar um efeito a mais, você vai ter o efeito do efeito, você tem o detalhamento do efeito. Se você apresentar um agente e aí você explicar por que razão esse agente é o agente mais indicado, né? Porque ele tem ali uma especificidade muito, uma particularidade para resolver essa questão. Você já está detalhando quem? O agente. Então, eu preciso, primeiro, entender que o detalhamento, ele não precisa acontecer em todos os quatro elementos anteriores. Você precisa escolher um e fazer esse detalhamento. Aí, o que você tem? Uma proposta bem elaborada. Essa proposta vai resolver, então, a questão que você já apresentou lá no seu texto, né? A partir daí, você tem uma proposta de intervenção com nível 5, ou seja, 200 pontos garantidos. Eu acho isso uma certa facilidade, né, que o Enem traz para a gente divulgando essas informações. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui? A gente está apenas conectando o nosso conhecimento a essa exigência, né? Porque isso é uma exigência e o que a gente sabe? A gente já sabe direitos humanos, a gente já falou bastante sobre isso. A gente sabe conectar a nossa redação. Então, agora, eu vou aplicar apenas o quê? Ação, agente, o meio, né? A maneira com que isso vai ser feito, o efeito e algum desses elementos aí detalhados. Pronto. Eu tenho uma proposta de intervenção completa. O agente, então, quem executa? Eu preciso pensar nesse agente, por quê? Esse agente, ele precisa ser um agente que tenha um certo respaldo. Então, eu posso pensar no governo, eu posso pensar em algum ministério, eu posso pensar também na própria mídia em si. Muitas pessoas, nas redações divulgadas da manipulação do comportamento, colocou os próprios aplicativos como responsáveis para resolver essa questão da filtragem. Então, você teria ali um agente, um agente, um alguém responsável. Agora, não adianta pensar assim, quem vai ser o agente? O agente qualquer, qualquer um pode ser o agente. Não. Procure fechar o seu agente em alguém ou algum órgão que tenha uma certa especificidade para aquele problema. Então, você tem o Ministério da Educação, por exemplo, para resolver problemas de educação. Isso é bastante interessante, que você faça essa aplicação e aí, de acordo com o problema que você faça o levantamento, também você tem essa possibilidade. A ação, o que deve ser feito? Olha, é bastante pertinente aqui essa discussão da ação, porque às vezes, o que acontece na sua construção? Procure fazer uma construção na qual você coloque verbo, porque alguns verbos são possíveis de serem pensados ali como um substantivo. Você tem educação, é substantivo, educar é o verbo. Então, procure trabalhar sempre com esse agente fazendo alguma ação ou uma ação feita por um agente. Não vai interferir essa questão de voz ativa, voz passiva, mas você precisa ter esse verbo, não a substituição, educar e educação. Porque aí deixa uma coisa assim meio aberta, que a banca fica sem saber, afinal, qual é a ação que você quer. Então, procure trabalhar em cima da construção com o verbo. O meio, o modo. Então, como que você vai executar? Lembrar que você precisa, os conectores, através de, de modo, assim, assado. Então, essas são possibilidades ali que já vão deixar claro para a banca a maneira com que vai ser executada a sua ação. Porque isso vai ser pontuado. Então, não pode, você não vai poder pular, né? Vou fazer uma, eu pensei numa coisa aqui, vou falar no final, em relação ao efeito. Para quê? Para quê que eu estou determinando aqui, sugerindo essa proposta de intervenção? Que finalidade isso tem? É o para quê, né? Quando você faz ali dentro da construção, já colocou lá, para que as pessoas se integrem ou que se eduquem e tal, tal, tal. Agora, o detalhamento é o elemento que vai acrescentar informação. Lembre-se, pode ser acrescentar informação ao agente. Pode ser a informação, a ação, ao meio, o modo, ao efeito. Então, essa elaboração aí vai depender daquilo que você quer dizer. Eu trouxe aqui uma proposta para a gente fazer uma análise. Essa proposta aqui, ela é bastante simples para você entender os elementos, mas eu tenho, antes da gente fazer essa análise, eu preciso fazer uma observação bastante importante. Olha só, a competência 5, então, ela, que é a proposta de intervenção, ela está ligada a outras competências, como a competência 2, porque se você não fizer a sua proposta de intervenção ligada ao tema, então você tem ali uma perda nesses pontos. Você não vai alcançar o nível 5, ou seja, os 200 pontos. Então, quando a gente olha para essa proposta de intervenção aqui, a gente está pensando apenas nos elementos, tá? Nos elementos que estão compondo. Para você perceber, aí eu quero que você veja os 5 elementos. Lembrar que se na sua, na sua redação você levantou duas questões, né? Você apresentou dois parágrafos de desenvolvimento. A competência 3, ela vai avaliar, então, se esses dois problemas levantados estão sendo sugeridas ali, sugestões para eles. Então, preste atenção. Quando você tem um único problema, uma proposta. Dois problemas, duas propostas e assim sucessivamente. Gente, portanto, lembra que eu falei lá do rascunho? A importância do rascunho é nesse rascunho que você vai fechar essa ideia, porque se você trouxer milhões de problemas, você vai ter que dar milhões de soluções. E você só tem 30 linhas. Então, faça com cautela, né? Eu sei que você é capaz de fazer essa filtragem. Filtre aí as suas ideias, para você não ter que falar tudo que você sabe, que você sabe muito. E aí você trazer um montão de informação. Não faça isso. Aqui você vai com mais cautela, você vai filtrar ali, dou duas questões e trazer. Professora, mas tem problema se uma proposta ficar incompleta? Não, não tem problema. Porque pela falta de linhas, se você precisar articular esse espaço na sua folha de redação, Então, você não tem linha suficiente para fazer duas propostas completas. Lembrar que duas propostas têm cinco elementos, né? Então, seriam dez elementos. Não tem problema. Você faz uma proposta incompleta e aí você faz a outra solução do outro problema, você faz ali de maneira completa, com todos os elementos, esteja ligada a toda a discussão. Então, ali você já consegue não romper com esse texto que você estava escrevendo. Isso mostra através... Isso você vai conseguir fazer observando com bastante cautela o seu rascunho, para ver se você está fazendo essa conexão toda. Por isso que eu falo, é muito importante que se faça o rascunho. Eu sei que às vezes vão, Ai, mas professora, mas aí é muita coisa, então vou ter que fazer lá as questões objetivas. Pois é, mas quando você faz o rascunho, vai para as questões objetivas e volta, você já deu uma esparecida, você já não vai estar tão viciado naquilo que escreveu. Então, você consegue fazer, ter esse olhar, né? Esse olhar de banca, dar uma olhada lá em todos os aspectos que a gente sabe, né? De todas as competências que nós discutimos, ainda mais na competência cinco, né? Para não deixar essa, né? Dar essa escapadinha ali no finalzinho. Bom, outra coisa importante antes da gente analisar a proposta é o seguinte, Muitas pessoas me perguntam assim, mas eu tenho que fazer a proposta de intervenção. No final é obrigado? Não, não é obrigado. O Enem, ele não coloca isso manual lá do candidato, não tem na cartilha do participante, não tem nada. Ele diz que você tem que fazer uma proposta de intervenção. Por uma questão de organização textual, aí sim a gente recomenda que você faça no final. Por quê? Porque no final você vai fazer aquela retomada da sua tese para fechar a sua ideia e dali você já tem, né? Um gancho para trazer, você já levantou o problema, já comprovou esse problema. Então, aí você quando fecha o problema, você tem um gancho para poder apresentar aí uma solução para esse problema. Fica mais organizado, mas não é obrigatório, tá? O Enem mesmo, ele não divulga assim. A gente mostra isso, tanto você está vendo ali, né? O conector, portanto, quer dizer, você já vê que está diante de uma conclusão, não é verdade? E a partir disso você tem aí a proposta de intervenção que vai aparecer logo depois. Vamos lá, vamos analisar aqui. Eu tenho, portanto, é de grande importância que todos possuam o acesso ao cinema. Para garantir que isso seja possível, o Ministério da Tecnologia, Informação e Comunicação, juntamente com o governo federal, deve, por meio de políticas públicas, criar áreas de cinema em todas as cidades que incluam todas as classes, a fim de que a inclusão seja imposta. Para que ninguém fique excluído e todos possam desfrutar dessa plataforma visual extraordinária que são os cinemas. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui a minha canetinha para a gente poder marcar, olha. Eu tenho aqui, vem junto comigo, olha. Essa primeira sentença, primeiro, vamos lá, vamos marcar, começar do começo, né? Eu tenho aí um operador argumentativo que traz o valor aqui desse parágrafo conclusivo. Depois, o que ele faz? Olha, isso a gente falou lá na nossa aula de sábado, hein? A gente está só relembrando aqui. Ele tem a sentença conclusiva, porque ele estava falando lá que não tem todo mundo acesso ao cinema. Aí, ele começa a proposta de intervenção. Veja que a proposta de intervenção, ela começa aqui na linha 21 e vai terminar na 27. Estou marcando ela aqui, você está acompanhando comigo. Então, quando ele diz assim, olha, para garantir que isso seja possível, olha o agente dele aqui, ó. Ministério da Tecnologia de Informação e Comunicação. Ele dá um outro, ele pede ajuda ali de mais um agente, mas isso tudo aqui é um agente, né? Então, você tem aqui o primeiro elemento. Vou colocar umzinho para marcar aqui. A gente encontrou o primeiro elemento. Depois, ele diz assim, olha, como que vai ser feito? Como que ele vai fazer? Por meio de políticas públicas. Essa é a maneira que a ação dele vai ser executada. Então, eu tenho aqui o meu segundo elemento. Depois, ele diz o seguinte, o que o governo, por meio de políticas públicas, deve fazer? Ele deve criar áreas de cinema em todas as cidades, que incluam todas as classes. Olha aqui o nosso terceiro elemento. Essa é a ação. Veja aqui naquela minha listinha, eu tinha colocado ação, agente, está vendo? É possível mudar essa ordem. O que você não pode perder é essa conexão entre os elementos. E aí, olha o efeito. Para que esse candidato sugeriu, deu essa ideia aqui, olha? Afim de que uma inclusão seja imposta. Pronto, achamos os quatro elementos. Só que ele ainda traz um detalhamento para esse efeito. Então, o detalhamento do efeito está aqui. Olha, o quinto elemento, ele termina, olha, para que ninguém fique excluído e todos possam desfrutar da plataforma visual extraordinária que são os cinemas. Então, a gente encontrou aqui os cinco elementos. Esse é um exemplo da redação que fala aí do tema era a democratização do acesso ao cinema. Veja que está dentro do tema, está falando ali sobre acesso ao cinema, para que todos tenham a democratização. Não é você ir ao cinema, é que todos possam ir ao cinema. Então, esse acesso e democratização aí trabalhando juntos na proposta e ainda com todos os elementos. Por isso, você tem aqui, olha, nível 5. Essa competência aqui é a competência 5, também ganhou 200 pontos. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante, que vocês vejam e revejam esse vídeo, quantas vezes forem necessárias. Ative aí o sininho para vocês poderem continuar acompanhando as nossas aulas online. Fique esperto, vem com a gente e vamos lá, rumo ao mil. Vamos, estamos juntos, podem contar comigo. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro, uma boa prova. Um beijo para vocês, até o próximo encontro, um beijo para vocês.